Associações netobabáticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui com a item shop para o dia 27 de 3 de 2021, não é? Portanto, temos aí um evento muito bom no Party Royale, que é o Cascado, a revelação do trailer da temporada 3 de Rocket Sneak. Vamos então aqui à shop que tem o Peixoto de regresso à loja do Fortnite, portanto Peixoto é aquela pessoa que todos nós gostamos, não é? Nós todos gostamos do Peixoto, e o Peixoto é este, tem alguns estilos, portanto tem 3 estilos, existem muitos estilos do Peixoto, mas é uma personagem que toda a gente gosta, não é? Toda a gente adora Peixoto, é tipo a primeira personagem troll, que além da banana ou do mióscus, é aquela personagem que nós achamos que é mais troll que as outras, portanto é uma excelente skin, não é? E então, o conjunto dele, comida de peixe, tem então o Peixoto e também a bolsa salina, pá, não vale a pena apresentações porque ele é o Peixoto. Depois temos aqui os peixes frescos, uma picareta bastante viscosa, ui, e mexem-se, uuuh! Temos aqui também a botareta, que é a picareta para este set, está nice também. Coral Voador, e canta. Estão bastante divertidos ali em cima. Temos também aqui o nosso Aventurião, que agora tem um estilo diferente. Estilo mau, oh yeah! Sou muito mau! Reparem que ele aqui tem uma espécie de... não uma espécie de... não sei que tinha visto nenhuma coisa nova, mas não. Portanto temos o estilo normal e o estilo vermelho, pá, isto eu curto mais o estilo vermelho, não é? A capa a mesma coisa, portanto tem o estilo normal e o estilo vermelho. Temos aqui a capa Ventura, que exatamente como o Aventurião tem também o seu estilo vermelho e preto. A Aerofolia, picareta então deste set, picareta não me diz grande coisa, tem uns triunfo, mas a Delta, portanto, é uma Delta Standard, está ali com o logotipo deste set. Depois temos aqui o Saquedo do Sono. Patrulheiro da Preguiça. Capitão dos Cochilos. Sargento Sonek. Durnioko. Isto basicamente vai ser o mesmo seguinte para os Standard, ok? Temos vários estilos, portanto, estilo passinha, rosinha e o estilo mais... Mas, portanto, isto tem, ai tem nome, isto é padrão, tem pijaminha, petisco e riscaria. Portanto, pá, isto assim é muito mais fixe. Isto brilha à noite, aquele picinho ali em cima. Com máscara e sem máscara. Portanto, com máscara e sem máscara. Está muito nice. Depois temos aqui o Batcochino, que é basicamente vou ter esta mochila lá. Muito bom, Fabio. Vamos ali o Cheque para a viagem. Nice. Tem um. Tem dois. Como é que temos aqui o Profundesse. Pá, também é um mochila bastante... Bastante perreiro. Temos aqui os esmagadores estufados. Temos os batadores de batata. Temos aqui a picadita Morte à Noite, que é uma das esmagaditas para mim mais fixe. Temos aqui. Não sei porquê. Temos aqui. Comprar então este PEC por 1600 V-Bucks, se ainda não tiver. Ou depois fica então o preço, aumenta 1000 V-Bucks. Portanto, comprem agora. Vamos comprar cada uma coisinha separadamente. Estão mais. Temos a corde forte. Portanto, uma skin lendária da temporada 3, que foi quando inseriram então as mochilas. Aí está. Seis cordas e a corde forte. Temos estilos. Este e este. Muito fixe. Temos a emissária. Também conseguindo bastante perreiro do capítulo 2, temporada 2, do Sin Free Bucks. Considerado até a skin try-out. Temos a eletrónica sax. Temos o sax. Muito fixe. Temos o sax. Vimos bastante no... Vou correr. Temos o ota-ginho. Vou aproveitar aqui no salto. Veja só. Temos aqui depois a noitada, a vidro da festa, a diva da festa, a estrela da festa, as facas leves e também o vislumbre. Já mostrei ontem, mas pronto. Estão indo para a parte royal. Para o pessoal dançar e levar este tipo de skins. São skins que têm um modelo no jogo, não é? Vocês vão ver aqui a vislumbre, que é a skin mais apetrechada deste set. E temos aqui o ritmo portátil. Muito nice. Não é? A skin ainda até bastante perreirinho. Portanto, aquelas coisas exóticas para que consigamos... Isto tem estilos também. Portanto, com máscara. Mas o cabelo rosa também está fixe. Está muito fixe. A máscara também é bastante perreira, não é? Muita gente compra, não é? Muita gente compra os skin. Bastões luminosos. Este emoji já existe desde a temporada 7. Que foi quando o Bartos Melo deu o seu grande concerto. No parque agradável. Temos aqui o bastão luminoso. Está nice. Temos o passageiro brilhante. Solta o som de DJ. Embaljo da discoteca. Temporada 3 pessoal. Isto já dá um tempinho. Breakdance. E depois temos aqui o Snake Eyes. Que é uma figura então de G.I. Joe. Que tem esta espada. E ele vai buscar a picarita à mochila. Portanto. Aí está. Tem este som assim. Se quiserem ocupar o vosso espaço da batalha. Eu tenho então aqui. 25 níveis. Mas eu acho que não vale a pena. Durante o tempo que isto está. Acho que não vale a pena. O Fortnite desapareceu. Mas eu posso mostrar aqui. Portanto que o Fortnite. É já esta seguinte para o mês de Abril. Portanto eu vou receber um dia 1 de Abril. Aí está. Bónus de Março. Garanta o acessório para as costas 08 na caixa. Aí está. Muito fixe. Muito fixe. Também acho que vale a pena subscreverem o Fortnite. Porque é um serviço bastante bom. O meu que não gostam da skin. Vocês ganham muito em subscrever o serviço. Basicamente ganham. Acho que aquilo é 12 ou o que é. Portanto ganham. Gastam menos de 5 euros. Não é. E recebem o passo de batalha. Mil V-Bugs. Com a seguinte. Com o set completo. Portanto. Acho que vale a pena. Esta é então a loja para o dia 27 de Março de 2021. Eu sou o NetWeb. Se quiserem aceitar aqui. Ou dar o vosso apoio a mim. Enquanto credidor. Têm então aqui o código NetWeb. Se vocês estiverem interessados. Usem nas vossas compras na loja. Estão a me ajudar o meu canal. Aceitar. Obrigado. E vejam-se então no próximo vídeo. Com novos conteúdos. Chegam-me então no Tik Tok. Chegam-me então no Facebook. No Instagram. Twitter. E YouTube. Fiquem bem. Curtam bastante este fim de semana. Portanto-lhes a vocês e aos vossos. Estudem. Joguem. Sejam vocês próprios. E sobretudo. Arrasem. NetWeb is off.